Vamos cantar a canção do sal, né? Tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia em dia Pra vida de gente levar Trabalhando o sal é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro Pra vida de gente levar Água vira saula na salina Quem diminuiu a água do mar Água enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sal Pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa Encontrar a família sorrir Filho vir da escola Problema maior é o de estudar Que é pra não ter o meu trabalho Trabalho e vida de gente levar Água vira saula na salina Quem diminuiu a água do mar Quem diminuiu a água do mar Cago enfrenta o sol lá na salina Só que vai queimando até queimar Trabalho e vida de gente levar Trabalhando o sal Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa Encontrar a família sorrir Filho vir da escola Problema maior é o de estudar Que é pra não ter o meu trabalho Trabalho e vida de gente levar Trabalho e vida de gente levar